Corre, 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 corre! Isso! Como é seu nome, pequenininho? Olaf! Como? Como você chama? Olaf! Como ele chama? Bernardo! Olaf! Você é o Olaf? Mas, gente, o Olaf não é de gelo? Deixa eu ver se você é de gelo, mas você é tão quentinho. Eu acho que você é o Bernardo. Fala pro Papai Noel o que você quer ganhar. Fala pra ele. O lego. O lego? Fala pra ele. O Thomas, que é o trenzinho. Que mais? Eu não sei. O que? Pegou, né? Filho, você vai falar pro Papai Noel o que você quer ganhar. Olha pra ele. Fala pra ele. Fala pra ele. Ele já falou que ele quer o Thomas, o lego. O lego. O que mais? Esqueceu? E o Play Doh? O Play Doh é de massinha, né? É? É. E você é bonzinho? Você obedece, é? Obedece a mamãe e papai? Comem bastante? Você come tudo? É, come tomatinho, verdinho. É? Já pensou? Conta pra mim. Do que você gosta de brincar. Fala pra Papai Noel, Bernardo. De que? Do que você gosta de brincar? De carrinho. De carrinho. Que mais? Não dá um abraço de tchau no Papai Noel, tá? É bom. Dá um abraço de tchau. Um abraço de tchau no Papai Noel, tá? Um abraço de tchau. Tchau. E... Feliz Natal, viu? Tchau, Bernardo. Tchau, Bernardo. Tchau, Bernardo. Tchau, Bernardo. Tchau. Tchau. Tchau, pra quem não pode nem rir. Tchau. Como é seu nome? De novo de cada vez. Tchau. Tchau.